Olá, sejam bem-vindos à minha review do Leatherman Charge TTI. Devido às suas dimensões e peso, não considero esta multiferramenta adequada para a utilização nas pequenas tarefas do dia-a-dia. O Charge TTI é mais indicado para tarefas mais pesadas, como o bricolage, por exemplo. Pessoalmente, uso o meu Charge TTI na mochila que levo diariamente para o emprego, para aquelas tarefas demasiado pesadas para o Juices 2. Dimensões e peso. Comprimento fechado, 10 cm. Comprimento da lâmina, 7,37 cm. Peso, 232 gramas. Para quem não conhece, o Leatherman Charge TTI é uma espécie de canivete suíço mais evoluído. Digo que é mais evoluído porque aqui a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate, de pontas finas, é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Pode também ser usado para cortar arame. O principal defeito que os utilizadores apontam a este alicate é o facto de não ter uma mola para afastar automaticamente os seus cabos, tal como tem a muitos outros modelos concorrentes, como por exemplo, o Leatherman Square PS4. Pessoalmente, não considero isto importante. Os cabos do alicate estão graduados em polegadas e centímetros, podendo ser usados como uma fita métrica com 19 cm de comprimento máximo. Os cabos deste Charge TTI são construídos em titânio e esta é uma das poucas características que o distinguem do Leatherman Wave. Os cabos em titânio baixam em 9 gramas o peso total da ferramenta. Quer isto dizer que, na prática, não se sente diferença nenhuma de peso para o Wave. O titânio serve apenas para aumentar o ego do proprietário, que comprou uma ferramenta de gama alta mais exclusiva que o Charge AL e que o Wave. A lâmina principal deste Charge TTI é produzida no aço S30V, que é um aço de alta qualidade e que está na moda entre os fabricantes de canivetes de luxo. A lâmina vem extremamente afiada de fábrica, cortando papel e pelo na perfeição. Esta lâmina mantém-se afiada durante muito tempo, mas é relativamente difícil voltar a afiá-la. Todas as ferramentas do Charge TTI trancam na posição aberta e esta faca não é exceção, o que a torna adequada para tarefas mais pesadas. Esta lâmina está acessível a partir do exterior da multitool e é possível abri-la apenas como única mão, tornando o seu uso muito prático e conveniente. Numa situação de emergência, considero particularmente importante conseguir abrir o canivete como única mão. O sistema de tranca é o liner lock, que eu considero perigoso e frágil, mas é melhor que nada. Para além da lâmina principal, o Charge TTI tem também uma lâmina de salvamento, serrilhada e sem ponta afiada, sendo ideal para cortar cintos de segurança e roupas, sem perigo de ferir a vítima. Esta lâmina é fabricada no A420HC e também é acessível como única mão a partir do exterior. O sistema de tranca é também o liner lock. Esta lâmina de salvamento tem uma funcionalidade acrescida, um gancho de corte para cortar cintos de segurança. Outra das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a lima. Um dos lados da lima é revestido de diamante e pode ser usado para afiar facas, enquanto que o outro funciona como uma normal lima de madeira e metal. A lima também tranca com um liner lock, mas não permite a abertura como única mão. A última das ferramentas acessíveis a partir do exterior é a serra, que é muito eficaz a serrar madeira. É mais larga na base, onde se encontram os dentes, e mais fina na parte de cima, facilitando bastante o corte. É incrível como uma ferramenta deste tamanho consegue ser tão eficaz. A serra também tranca com um liner lock e não permite a abertura como única mão. No interior da Multitool temos uma tesoura de pequenas dimensões, pontas afiadas e muito precisa. Gosto bastante desta tesoura e considero-a superior à do Juiz S2, mas não tão boa como a da Victoria Knox. A tesoura tranca na posição aberta, através de um mecanismo semelhante ao lockback. Todas as ferramentas acessíveis a partir do interior, trancam usando este mecanismo. Ao lado da tesoura está um adaptador para chaves de precisão, como uma ponta de fendas e outra Philips. Uso regularmente estas chaves para apertar as hastes dos óculos de sol. No mesmo cabo, temos ainda uma chave de fendas de grandes dimensões, suficientemente forte para ser usada como uma pequena alavanca, para abrir uma lata de tinta, por exemplo. No outro cabo, podemos encontrar um abre-latas, que também serve como tira-caricas. Nunca usei esta ferramenta. Ao lado do abre-latas, temos o adaptador para os bits da Lederman. O Charge TTI vem com um bit duplo, com a chave de fendas numa ponta e Philips na outra. A Lederman vende um conjunto de 42 bits para aumentar ainda mais a funcionalidade desta ferramenta. Está também disponível para venda um extensor que permite aumentar o alcance da chave de bits, permitindo-lhe chegar a parafusos de acesso mais difícil. Este adaptador permite também usar os tradicionais bits de 1 quarto de polegada. O adaptador de bits é a ferramenta que mais uso no Charge TTI, sempre que é necessário apertar ou desapertar um parafuso Torx ou Allen, por exemplo. Na caixa, vem também um clip para fixar a multitool no bolso e um anel para passar um fiador. Como estes acessórios se fixam no mesmo local, há que optar por um deles. Pessoalmente, não considero nenhum destes acessórios muito útil. O preço algo elevado pode dissuadir potência aos compradores. Mas há que ter em conta que estão a comprar não só uma ferramenta construída com metais nobres, de alta qualidade, útil, versátil e robusta, mas também 25 anos de garantia. Quem não dá valor ao A630V nem ao titânio e não pretende uma multitool de gama alta, pode optar pelo Lederman Wave com quase todas as funcionalidades do Charge TTI por uma fração do preço. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Legenda por Sônia Ruberti